A única coisa que vai mudar aqui, dos 20 maiores, é que o The One do Private, também ele entra aqui, eu não coloquei, mas é injusto colocar 3 Ducks e não colocar o Aeterno, que são dois, o The One diferente um do outro, né? O Private pontua 4, o The One do Personalité pontua 3, e o Private tem 20 convidados, o The One Personalité tem 12. Então, são cartões diferentes, não podem ficar diferentes um do outro, portanto, esse ranking vai mudar a partir do momento que o The One Private entra, ou seja, o Visa Infinite Corporativo do Itaú, o Visa Infinite Private do Itaú cai fora, tá? Então, nesse ranking, o Visa Infinite do Itaú Private, ele cai e o The One Private, ele entra, tá? Então, só para ficar no ligado de vocês aí, tá? Bem, em primeiro lugar, tá o Ducks, ainda, ele continua saindo em primeiro, já 3 anos seguidos, O Ducks, vocês estão vendo que a anuidade dele é R$ 1.500, ele tem 5 pontos nacional, 7 pontos internacional, se você dobrar a pontuação internacional, vira 14, e se dobrar o 5, vira 10, né? A validade nunca expiram, e agora uma novidade para quem tem o cartão Ducks, e que quem tem os cartões do BRB, dentro do Curtaí, você pode trocar os pontos do Curtaí, por vale-presente do Airbnb, ou seja, você pode se hospedar no Airbnb através de vales-presentes que você tem com o Ducks, ou com os cartões do BRB, através do Curtaí. Quem curte hospedar no Airbnb, tem aí a disposição de comprar o vale-presente com pontos do Curtaí, tá? Então, tem essa jogada também. O BRB tem aí acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, e os cartões Priority Pass são físicos, tá? O BRB também te dá 3 pontos por cada real, dentro do Curtaí, e de entrada você ganha 10 mil pontos bônus, quando você desbloqueia a fatura e paga a fatura. Então, desbloqueou o cartão, pagou, ganha 10 mil pontos, Curtaí de presente, tá? São 3 convidados ilimitados por visita no Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, e deixando claro pra vocês que os adicionais recebem o cartão físico do Priority Pass, tá bom? A anuidade, ela isenta com 75%, nesse caso o Ducks, com gastos de 15 a 19 mil, 999,99. E gastos iguais ou superiores a 20 mil, isenta a anuidade desse cartão, tá? Os 4 adicionais são gratuitos, e mesmo sendo gratuitos, tem os mesmos benefícios que o titular, tá bom? O Spread é 4, e o dólar é comercial, dando ao Ducks a primeira posição pra ele. O Ducks Eurobike vem em segundo, por que não é tudo igual? Porque não são iguais. O Eurobike, a anuidade é 1.500, porém a pontuação dele no primeiro ano é 5 pontos, no segundo é 4 pontos, nacional e internacional. O restante dos benefícios são iguais, salavip, adicionais, tudo mais. No último, os adicionais do Eurobike é cobrado a anuidade, tá? Bônus, 250 mil pontos, ou seja, 250 mil pontos curta aí, se você comprar um zero quilômetro da Eurobike. E 5 mil pontos se você comprar uma moto na Eurobike. Então, diferente do Ducks, que você ganha pontos de entrada, 10 mil, aqui você ganha 250 ou 5 mil. Então, são diferentes. A anuidade dele também é diferente. Você isenta com 50% ou 100%, o Ducks 75 ou 100, tá? Então, dando a Eurobike a segunda posição, spread de 4% e dólar praticado comercial. Em terceiro, tá aí o Casa Cor, o Casa Cor, ele pontua 4 pontos no primeiro ano e também nos demais, a cada dólar gasto, internacional e também nacional. 3 pontos por real gasto, tendo curta aí, também aqui tem pontos que não respiram. Salas VIPs, tudo igual, a priori, lá onde que é o Dragon Pass. Aqui a anuidade também é diferente. Se você gastar 15 mil a 24.999,99, isenta 50%. E gastos iguais ou superiores a 25 mil reais, isenta 100%, também diferente dos cartões que eu acabei de citar. O spread é de 4%, o dólar comercial, 10% de desconto comprando o Casa Cor, né? Em quarto lugar, o Bradesco é eterno, ele tem aí a anuidade de 1.848, então até agora é a maior anuidade desses três que eu citei. Acúmulo de pontos, 4 pontos por dólar gasto. A validade no que expira o programa de fidelidade é a Livelo. E você tem aí a Salas VIP ilimitada, o Lounge Key e o Dragon Pass para o titular e 12 convidados por ano. Não é ilimitado, é ilimitado apenas o titular e adicionais, os convidados são 12 por ano. E o cartão também tem acesso ilimitado a Salas Umbar Lounge, Bradesco Lounge e VIP Club, além do Lounge Key e Dragon Pass. 50% de desconto em cinemas e teatros do Bradesco. O spread é de 5,38, o dólar é o comercial. Aí depois nós temos o quinto lugar, que é o Visa Infinity do Banco do Brasil. Ele tem aí a anuidade 1.440, 4 pontos por dólar gasto, até 30 do 9, porém o Banco do Brasil sempre prorroga. O cartão pontua 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram, também vai para a Livelo. Acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass. No entanto, esse cartão, os acessos ilimitados também para convidados, tá? Então, neste caso aqui, os convidados são ilimitados, portanto, se torna um cartão de prestígio aí pelo Banco do Brasil, top demais. Até então, todos esses cartões é de metal, tá? Os três Ducks de metal, o Aeterno de metal e o Banco do Brasil também de metal. O spread é 4%, o dólar é comercial. A anuidade é gratuita, com gastos iguais e superiores a 25 mil reais, isenta a anuidade desse cartão. E também tem oito adicionais grátis, só voltando aqui com o Eterno, não tem isenção de anuidade. A anuidade é 1.848, você vai pagar esse valor aí, tá? Depois, em sexto lugar, tem o Mastercard Black The One do Personal IT. Aqui, no caso, o sexto lugar ficaria para o Private do Personal IT, tá? E esse daqui cairia para sétimo. Então, eu vou seguir o que está aqui, mas só para vocês saberem que vai mudar o ranking de novo, tá? O Personal IT Private, o Private The One vai entrar no lugar do The One normal. Aí esse vai cair e cada um vai sendo empurrado para baixo, tá? O Private The One, Mastercard Black Personal IT, anuidade 4 mil reais, acúmulo de pontos, 3 pontos nacional e 3,5 internacional. O Private é 4 pontos nacional e internacional, tá? Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, 6 adicionais grátis e 12 convidados por ano. O Private é 20 convidados por ano, tá? Você tem acesso ilimitado à sala da Mastercard Black 1, 2 e 3, sendo a Mastercard The Club by Mastercard Black limitado para o The One do Personal IT e do Private, tá? Exclusivo para clientes Personal IT ou Private, 6 adicionais grátis, o The Assist Personal IT ou The One. E o Spread é de 5,5 e o dólar é o comercial. Em sétimo lugar está o Centurion do Santander, o America Express, anuidade 10 mil reais, acúmulo de pontos de 0 a 3,8, que é uma conta que você faz baseado a esses milhões de milhas que ganham, que é 550 mil, 800 a 1 milhão de milhas, através de gastos. Ele te dá acesso ilimitado ao Priority Pass, select igual o do americano, onde você tem aí 7 adicionais, 7 convidados por visita ilimitados, tá? Então o Priority Pass, mais 7 convidados ilimitados aí, o Spread é de 6% e o dólar é o comercial. Em oitavo está o Limit, a divisa Infinity, anuidade 1.290, acúmulo de pontos 2,6 a 3 pontos internacional por dólar, programatividade esfera, os pontos nunca expiram, Salavip Dragon Pass ilimitado com 8 convidados por ano, anuidade grátis para gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, e 7 cartões adicionais inteiramente grátis, com os mesmos benefícios, desconto na rede de cinemas, parceiras e teatro Santander, o Spread é 6% e o dólar é comercial. O Santander Mastercard Black também tem os mesmos benefícios que eu acabei de citar do Visifim, tem a anuidade 1.290, e só que o acesso ilimitado é no Lounge Key, ao invés do Priority ou do Dragon, é ilimitado ao Lounge Key, ou seja, quem tem os dois cartões, o Limit, Black e Infinity, tem acesso ilimitado ao Lounge Key, o Dragon Pass, e pode isentar a anuidade se você tem a dupla oferta, tem uma anuidade só para ter os dois cartões, e ainda pode isentar a anuidade ligando a central ou gastando 20 mil por mês no Black, isenta a anuidade dos dois, tá bom? O programa de atividade é a esfera e as mesmas condições do Visinfinity. Em décimo lugar está o Porto Seguro Visinfinity, a anuidade 1.560, a 130 por mês, para isentar a anuidade gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, isenta 100%, ou investindo 100 mil reais, isenta 100% também, tá? Lá no The One, eu não citei que se você tiver 5 milhões, isenta a anuidade dos dois cartões, e também se você tiver nível 5 do Minhas Vantagens, do Personal IT, isenta também o The One, tá? E aqui no caso, os pontos nunca expiram, e a pontuação chega a 3,5 pontos por dólar gasto, se você gastar de 20 mil ou mais, tá? Isenta a anuidade também. O programa de fidelidade dele é o Porto Plus, o programa de fidelidade, sala VIP, é o Priority Pass, PES Físico, Lounge Key, Dragon Pass, e limitado acesso à sala VIP do BRB Latitude Cowork, em Congonhas, com dois convidados ilimitados. É um cartão que, ao meu ponto de vista, é o único que substituiria o Dunks na atualidade, por ter os três programas, Priority Pass Físico, Lounge Key e Dragon Pass, praticamente igualzinho o Dunks, tá? O spread é de 5%, dólar comercial. Em décimo primeiro, tá o TudoAzul Visa Infinity, cartão luxuoso, né? Aqui eu vou falar tudo que ele tem pra vocês, anuidade 1.200, acúmulo de pontos, 3 pontos nacional, 3,5 internacional, Companion Pass, 5,25 pontos internacional, 4,5 nacional, acelerador de pontos, 2%, ajuda no Companion Pass, pontos vão direto para o TudoAzul, 5.000 pontos que nunca expiram, 50.000 pontos qualificados, 2 passagens de cortesia, internacional e nacional, ou 2 nacionais, 60.000 pontos de entrada, bateram a meta do cartão, sala VIP e Dragon Pass, 2 acessos por ano para cada cartão, são 6 adicionais, então são 12 acessos, Safer, quem é cliente diamante, lógico, você vira Visa Infinity, tem direito a virar diamante, virou diamante, cliente diamante ganham desconto exclusivo, ilimitados, né? Limitado, perdão, a R$60,00, enquanto os demais clientes da Azul têm direito a 20% de desconto na tabela. O Safer é como se fosse um táxi, que a Azul tem parceria, você chama ele lá junto com o aeroporto, e você vai ter um desconto aí de R$60,00 na corrida. Dependendo para onde você for, sai de graça a sua passagem. Então, se eu tivesse aqui em São Paulo, para Guarulhos, por exemplo, uma corrida até Guarulhos é R$90,00. Se a Azul paga R$60,00, eu pagaria, então é R$30,00. Se tivesse para mim, seria ótimo. Anuidade grátis, acima de R$20,00 por mês, status azul diamante, R$20,00 pontos qualificados, ganhou uma passagem de cortesia grátis. Para os convidados, upgrade, cabine, você tem direito também. Duas diárias gratuitas na Unida e seis adicionais grátis, spread R$5,50,00 comercial. Décimo segundo, Smiles Visa Infinite, Banco do Brasil. Anuidade R$1.188,00. Pontuação 5,5 pontos por dólar gasto no clube, quem é cliente do clube, e você chegando, ou diamante, né? As milhas vão direto para Smiles, e os pontos nunca expiram. Salavip da Gol Premium Lounge, é para você e um convidado ilimitado no Rio de Janeiro e São Paulo. Dragon Pass, dois acessos por ano, junto ao do Banco do Brasil. O do Santander tem um acesso, o Bradesco nenhum acesso. Uma bagagem grátis por ano, em voos da Gol, prioridade no check-in de embarque também. Novas contratações, 20 mil pontos, ou uma campanha do dia, né? E você pode chegar à categoria diamante usando o cartão Smiles. Novas contratações, 15 mil milhas, e renovação, 7 mil milhas. Renovação do cartão, 5 mil milhas para clientes que não é do clube, tá? Milhas qualificáveis, a cada 10 vale uma para chegar na diamante. Benefício Milhas Back, quando você compra milhas, eles podem te dar a operação Milhas Back, que você ganhar milhas de volta e comprando pontos. E juntando ainda mais milhas com a Gol, logicamente que você ganha Milhas Back, dando aí para eles a possibilidade de chegar aí bem longe, caso eles acrescentem alguns benefícios, né? Em décimo terceiro, Porto Seguro Black. O Porto Seguro é exatamente como o que eu falei, tudo no Visa Infinity. No entanto, aqui o acesso é ao Lounge Key, né? Então, eles não têm Dragon Pass, nem Priority Pass. Tudo aqui é voltado ao Lounge Key. A pontuação pode chegar a 3,5 pontos, dando a Porto o décimo terceiro. Em décimo quarto, tem o Unicred, Visa Infinity. Esse cartão também é muito bom. A anuidade 930 e o acúmulo de pontos 2,2 a 2,5 por dólar gasto. 2,5 para quem comprar acima de 15 mil reais. Os pontos validade 3 anos. Salavip Limitado, Lounge Key e Dragon Pass, levando um convidado com você de graça na faixa. Anuidade pode ser isenta dependendo de cooperativa para a cooperativa. 20, 50, 75 ou 100%. Tem cooperativa que pode não ter o programa, tem cooperativa que tem o programa. Spread zero, dólar, petaxe, dando aí o décimo quarto lugar. Décimo quinto, CIS Prime Black. O cartão aí tem anuidade de 720. Acúmulo de pontos 2,2. No crédito, no débito, 0,70. Validade 2 anos. Programa de fidelidade Livelo e Azul. O acesso é ilimitado ao Lounge Key o titular e 3 convidados por visita ilimitadas vezes. Convidados por visita Mastercard Black de Guarulhos 1 e 2 ilimitados. Anuidade grátis para gastos acima de 20 mil reais e spread zero, dólar comercial. Em décimo sexto, tudo o que eu falei do Cicred Black. O Crede Coamo é a mesma coisa. Então, praticamente, são dois cartões idênticos. O Crede Coamo vem em seguida por ser um cartão parceiro, tá? Décimo sétimo, Cicobi Black Merit. É 770 unidade. Isenção de 5 mil a 9.999,99 e 50%. E 100% acima de 10 mil reais. Pode ser que a cooperativa não adere a esse programa, tá? Então, tudo é baseado a sua cooperativa. Pontuação 2,2 pontos, validade 2 anos. Fidelidade ao Coopera. Seguro do cartão Black grátis, sala VIP limitado, lounge kit, titular, adicionais 5 e convidados ilimitados. O Cicobi tá dificultando esse cartão e cancelando esse cartão de alguns clientes, dando downgrade para o nível Black ou Clácteo para alguns clientes. Então, ficar atentos aí se você não recebeu um downgrade do cartão do Cicobi. O cartão não está disponível em todas as cooperativas, o spread é zero e o dólar é comercial. Fica difícil porque o Cicobi não tem ele em todas as cooperativas. Então, é um cartão que está limitado somente em algumas praças. em décimo oitavo, o Cicred Black ilimitado também, anuidade 750, acúmulo de pontos, dois pontos por dólar gasto, validade dois anos, ilimitado a sala VIP do Mastercard Black 1 e 2, ilimitado ao lounge kit, titular, adicionais e convidados. Já chegou para nós aqui que algumas cooperativas estão limitando o Cicred a quatro convidados. Então, pode ser que você receba uma notificação do gerente ou do Cicred que você não pode levar ilimitadas pessoas para a sala VIP. Custo para a cooperativa. Fidelidade Cicred de prêmios, eu acho horrível esse programa porque ele é múltiplo de 10, sempre múltiplo de 10 e tem que ligar para conseguir. Eu acho chato demais no sistema digital que nós estamos hoje, tem que ligar para pedir pontos. Então, eu não gosto muito não. Spread 1% e dólar comercial. Em décimo nono, o Elo Diners do Bradesco. O cartão tem anuidade mil, quatrocentos e oitenta e oito. A pontuação 2,2 a 3,3 internacional, pontos que nunca expiram. Priority Pass, quatro acessos por ano. Sala Bradesco Lounge ilimitado com um convidado. Sala Ambar Lounge ilimitado com um convidado. E salas VIP Club em Brasília ilimitado com um convidado. Anuidade grátis para gastos de 10 mil ou mais por mês ou um milhão de investimentos. Dois transfer para o aeroporto grátis e dois cartões adicionais grátis cortesia. Fidelidade Livelo Spread 5,5 dólar comercial. Beleza? Show! E em vigésimo lugar, o Itaú Private Visa Infinity. Esse cartão tem anuidade zero para os clientes do Private. Acúmulo de pontos 2,5 nacional e 3,3 pontos internacional. Os pontos nunca expiram Salavip Dragon Pass 10 acessos por ano e exclusivo para clientes private com 6 adicionais grátis Spread 5,5 e dólar comercial. Chega aí os 20 maiores cartões do Brasil versão atualizada de 2023 agosto. Se você tem um desses cartões aí, comenta aqui para a gente para saber qual é o seu ranking. o Brasil